Scott, cadê tu meu parceiro? Eu tô no way, com escada no 6 Vai né, tá aqui ó Vai na frente então, vou descolto Nascimento, aquele abate duplo, hein Vai tá bem na entrada aqui Já tô com visão já Abate duplo, mas eu quero morrer É assim Vamo lá pegar Vamo ver se esses daqui Droparam algo interessante Mais uma M4 Sério? Juro por Deus Caraca mano, e é diferente É diferente o drop, porque pra mim foi uma Uma AUG Pobra é uma coisa triste Será que eu não consigo mesmo dropar? Calma aí, calma aí Não, consegue não, consegue não Fica aí, fica aí, vem aqui Vem aqui, vem aqui Consegue não velho, ele vai sumir O drop é diferente, olha lá Qual que eu dropei? Puta, a G28 É, drop é diferente, cara A gente vai andar De escolta agora Isso é top, hein mano Já tô me sentindo importante Tem um sorteio de um beijo que eu vou mandar Na nádega à esquerda Que nojo Quem ganhar Hum, lá ele Vamo lá Ele queima Queima, queima Hahahaha Goshi falou que tá querendo Mas que porra é essa? Ai, ai O componente tá, os três eliminados Ele que tá em posição, hein Vale na loja de sapato do GTA 6 Que eu nem sei se vai ter Loja de sapato GTA 6 tá na vida do Gizem mano Respira GTA 6, né Gizem Ó o bicho vindo moleque Ó o bicho vindo moleque A casa das primas Tô ligado Tô ligado Oxi, cadê tu? Sumiu Aqui, pô, passou na minha frente Caraca, tá camuflado Camuflado cabuloso aqui no chão O rei da camuflagem, filho, nascimento Bicho, ele consegue ficar mais camuflado morto Do que vivo Mas, mas, ah não Pensei que ia descer igual o Scott, mano O Scott desceu O Scott desceu apressado, velho O Gizem, o Gizem disse que queria ir com a classe encanador Se tem aqui Cês gostam de falar sacanagem, pelo amor de Deus, né Cês curtem, velho Impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem Essa barba desse véio, gente Que barbinha, velho, nada a ver com cês Até onde sabemos Deixa normal essa barba, mano Tem alguns militares independentes Parece um Vicky capado, mano Como é o nome da senhora? O UAN O RABALIGA Marido pra ela é o RABALIGA Bárbara de bode Então você acha que ele tá envolvido? Não sabemos o motivo Legal Vou acrescentar e descobrir isso na minha lista Agora Posso ver os feridos? Sim Tio Bodinho Tio Bodinho Tio Bodinho Curtiu o nome Tio Bodinho Tio Bodinho Vai dar pra fazer um vídeo só de... Pra lançar, pra comunidade comprar o livro com as frases das lives Estou comprando as paradinhas aqui na loja da Maria Há algumas mecânicas É a Maria que te ensina Mas ela ensina sim com um desgosto Que você fica confuso depois de entender o que é que tem que ser feito Esta campanha Ela só será jogada Quando tiver o squad Os três presentes Então por exemplo Se entramos em live aqui O nascimento não vai estar presente Então eu e o Scott vamos jogar outra campanha Na campanha normal Essa aqui, essa jornada é só com os três Os três vão estar junto Do início ao fim Nessa jornada Nessa ilha aqui Tem um baú de grana Pra gente Depois a gente gastar na loja da Maria A Maria tá pobre pra caralho Dentro da careira Coita Tá morando no meio da guerra Tá querendo Pegar na feira Uxi, cadê minha Olha minha minigun Cadê minha minigun Sumiu Sumiu mesmo, mano Tô vendo aqui que sumiu Não, pra mim Pra mim tá aparecendo Aqui, ó Pra mim tá aparecendo Se olhar em live Tá aparecendo pra mim Tá mesmo Sem paciência Com essa velocidade De tartaruga Eu ponho um 104A Nesse carro aqui E vou pegar o cidadão Solto ele e exploro Tudo bem Caraca É um filme de ação Eu faço a estratégia Isso aí Eu faço a estratégia Cê é o bichão mesmo, hein Doido Nossa, eu vou morrer O drone é só de fresco Nossa, eu tegreci rápido Vou morrer Vou morrer Tá, tá, tá Tranquilo Oxi Quero sentar não Quero tirar o nascimento daqui Vem cá, nascimento Ai, ai No peito aí Já vou levantar você também, Scott Você acertou o nascimento, ué? Mataram eu, hein? Cê tá caído aonde, Scott? Tá caído, caralho, caralho Rapaz, deixa de ser safado Fela da... Traz do veículo Lê na sua frente Ah, achei Isso, traz do veículo A sua camuflagem Ela é boa mesmo, cara Cê tava aparecendo grama Pra mim Foda o que, parei Eu esqueci de pegar o drone lá Não, o drone não tá O drone é só drone dedo duro Ele faz nada, não Frase do Gizem Cara, eu falei Eu vou Eu não falei Peraí Apega essa peça aí, viu? Bye Ai, caralho Olha o copo Ô, valeu, Eduardo E tá gostando, meu pacete? Não Conteúdo, mano? Caiu aqui atrás Mais um aqui no chão Oxi Oxi, não... O que ele tá atirando ainda? Aqui, ó, galera Só chegar e apertar... O drone tá inteiro aqui pra mim Aperta pra interagir Que ele bugou Mas ele tá inteiro Mas ele tá moço Dá pra pegar as coletas dele É porque ele não precisa ser destruído Ele só precisa cair Pra você pegar a coleta Que ele tá carregando Mano, pra mim Não tá aparecendo Tá segurando o quadrado E nada? Tô, tô segurando o quadrado E nada Nossa, tá passando esse carro de som Com esse mesmo A música insuportável, velho Pois é, Eduardo Faz tempo que eu não vejo tu aqui, cara Até me confundi Achando que você era um... Não, tem drone com o dedo duro Não, o Guizem, cara O Guizem O Guizem Ele separa só pra... Tipo assim Caça, mano Vixe, caça Eu adoro quando ele bota as trazes Que é engraçado Agora O voo de ré Colocou dou de é Pegou na hora É o dou de é Porque eu sou bravo? Lá ele Que porra é essa, mano? Ele é foda, hein, mano? Dá pra ouvir daí, né, Guizem O carro de som, mano Porra Esse carro de som é chato pra caramba, mano É só desse restaurante Se eu passar na frente desse restaurante, cara Eu acho que eu jogo um Cocktail Molotov na entrada dele Que raiva E que raiva desse carro, velho Ele passa umas três vezes por dia aqui A gente não sabe Todo dia, velho Todo dia, cara Os caras nem pra mudar a música Pra dar uma variada Não Já tomei ódio da música Tomei ódio de quem canta a música Tomei ódio de quem gosta dessa música Os caras Igual do ovo passando Tem como a gente entrar pelo cais Tem um cais aqui E a gente pode entrar por ele Vou avançando por aqui Minha posição tá sendo invadir por baixo Agora eu tenho que pensar até um pouquinho O que eu vou falar Porque o Guizem é igual a Tramontina Já rápido, no corte seco Corte rápido Faca É Tramontina Alvo embaixo abatido Bati um aí Perfeito Por enquanto Tem cara vindo Aonde que o Quem abateu aqui Deu que tá do meu lado Eu Me liga aonde Ah, vou abater Vai passar reto Vai passar reto Vai passar reto Opa, tô vendo o movimento à frente Ai, ai O cara traz a vinte abatido Cara, o Guizem pega a frase até de NPC Tô respawnando, tá tranquilo pessoal Caraca, mano Pegou a frase do NPC Essa foi boa Eu tô chamando a atenção dos caras aqui pro outro lado Totalmente invertido Então Agora se vocês quiserem abatendo pelas costas Caraca, eu não tô conseguindo ter O mato, cara Na minha frente Eu não tô enxergando o cara atrás do mato Mas ele me enxerga atrás do mato Porque eu não consigo pegar ângulo pra pegar ele atrás do mato Eles devem estar dentro daquele prédio Ó, aqui na entrada Opa, vem inimigo Caralho Que sonzinho gostoso dessa arma Ai, cigarrinho gostoso Nossa, tem um cara bem parado aqui Ele vai mexer pala nele se querer Ai, adivinha quem que eu achei O que que você achou? Adivinha O que que você achou? Caralho 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 O objetivo da arma Do ataque 50? É A gente tem que A gente tem que buscar, cara Não deve estar longe Você pegou a informação Deve estar perto da nossa região Nascimento tá aqui, Eduardo Nascimento aqui, ó E o Scott Tá Nós Nós três, meu parceiro O Scott Tá de Trovão tropical Nascimento padrão, né filho? Farda preta E a mascarazinha da caveira Só viu Só vi a graça da faca sendo feita Bom, galera Vamos encerrando essa live Agradeço a presença de todos vocês Amanhã às 10 horas da manhã Estaremos aqui novamente A tripulação toda Seguindo a campanha Nesse desafio De modo ultimate Que criamos Deixa eu andar um pouquinho pra frente Pra tirar uma selfie Olha lá A graça da faca É da hora, filho Beleza? Grande abraço a todos vocês Quem com Deus Sucesso E nos vemos amanhã Valeu, falou Qual que é esse bagulho aí Da faca aí, mano? Não sei como é que faz Esse bagulho aí, não Vai pro menu Vai pro menu Vai pra opção de faca Daí Tem um botão que você faz Pra interagir a faca Ele vai fazer essa animação No menu Mas dá pra ver aqui no game É isso, né, o Scott? É isso aí Agora se não tiver Vai ter que comprar Conseguiu, Nascimento? Mandar um tchauzinho, cara? Consegui Agora sim Então vamos despedindo aí, pessoal Valeu Achamos lá dele de tiro Enchemos o rabão dele de tiro Mas porém Satanás ajuda esses demônios, né? Pelo jeito não acertou nenhum Porque ele não caiu Conseguiu embranhar meu mato Correu dentro da água O polícia pulou na água Atrás dele aí Mas o lazarento Se enfiou no buraco lá Não conseguiu me encontrar mais Hoje você ganhou Mas amanhã é outro dia Grande abraço a todos vocês Adeus Sucesso E é nóis Vou de rap Porque eu sou brabo É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequenciado Vai ser sequenciado